Donald Trump vai começar a ser julgado a 4 de março, no processo em que é acusado de ter tentado reverter, de forma ilegal, a derrota eleitoral para Joe Biden em 2020. A juíza Tanya Chutkan, que lidera o processo em Washington, não citou a data de janeiro proposta pelos procuradores, mas também não se deu à pretensão do ex-presidente dos Estados Unidos de apenas ser julgado em 2026. A juíza marcou a abertura do julgamento para o dia anterior à apelidada superterça-feira das primárias presidenciais, uma data muito importante no processo eleitoral nos Estados Unidos.